E agora, o Partido CNRT declarou um novo público na conferência à imprensa e à sede nacional do Partido CNRT, bairro dos Grilhos dele, onde decide retirar o oitavo governo, também membro do Partido CNRT, não assumiu a pasta e a governo livre. Ministro do Negócio e Estrangeiro na cooperação, Deniso Soares Babu Atetem, o Partido CNRT declarou uma informação, mas não assumiu a notificação individual do Partido do Partido IDA-IDAC. Mas tem a informação sobre o público e o remédio Atetem. O Partido de oposição tem a instituição, a Tamaona e a Colegação, mas também tem o membro do governo individual, que é o serviço, tem o mandato, tem o mandato, tem o chefe do governo FOU. O Partido CNRT declarou um membro do governo Atetem, livre vontade. Também tem o membro do Partido, mas o senhor primeiro-ministro, não é só pretende atorrer o governo do governo, mesmo que o Partido CNRT. O senhor primeiro-ministro, não é livre para atetem, não é só decidir. Agora, se por acaso a decisão ruma, a gente tem que comunicar, para depois o entendimento, mas a gente tem que estabelecer a decisão. Por enquanto, a gente tem o serviço, não é normal, o primeiro-ministro foi afirma a gente, mas a gente tem a questão do Estado. O Partido troca, o governo troca, nem é normal, e é processo democrático. Nada que cumpre os requisitos de tudo, claro que a coligação é um fundo, e a minha exigência é um fundo, e a minha formato é um fundo, e a boa-cerne é uma determinada firma. Também, a gente tem o governo do governo, se o senhor primeiro-ministro tem que falar, mas a gente tem que falar, a gente tem o partido, a gente tem que falar, a gente tem o nome da informação, mas a gente tem a notificação individual. A gente tem a informação, a gente tem a ver, a gente tem o nome da mídia, a gente tem o partido, a minha posição nessa instituição, lá está a mão na igreja, a coligação. Então, é membro-governo individual para fazer o mandato e referir ao seu primeiro-ministro. Então, é membro-governo individual para fazer o mandato.